MÚSICA Rodrigo recebe, faz bem a infiltração, rola pro Gustavo, a chegada do Santos é boa, meteu pra área, desviou! Gol do Santos! Gustavo, a bola desviou e matou o goleirão do Corinthians, você vai ver de novo, olha lá, ela bateu ali no ombro, na cabeça do lateral do Corinthians, e aí o Ney não pôde fazer absolutamente nada, 1 a 0 pro Peixe com 4 minutos, Edu! A primeira descida do Gustavo, ele fez o cruzamento, o desvio, tirou qualquer chance de defesa do goleiro Ney, volta a confirmação é claro do Flávio de Carvalho, mas nos lances do Campeonato Paulista, os árbitros tem mantido aí uma regra, dar o gol pra quem inicia a jogada, no caso Gustavo deve ter esse gol confirmado.